Ai, dá licença! Ei, por que você fez isso? Você não sabe o que passar debaixo da escala dá sete anos de azar? Meu Deus, eu não acredito! Mas será que isso é verdade? Tudo começou a dar errado. Ah não, eu derrubei tudo! Tava tudo dando errado no meu dia. Ah não, sujei todo o meu tênis. Mas quando eu achei que não podia piorar... Olha, eu vou ter pensado e... Eu não quero você mais seu amigo. Mas por quê? Porque eu não quero. Tchau. Gente, eu preciso muito da ajuda de vocês. Se inscreve no canal pra minha sorte voltar e o Aventureiro Verde voltar a ser meu amigo. E aí, eu vou...